Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra pra você. No ar, gotas de encorajamento. E o que mais direi? Faltar-me-ia tempo, o tempo contado de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da fraqueza tiraram forças. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 32 a 34. Da fraqueza tiraram forças. O texto é parte da galeria dos heróis da fé do livro de Hebreus, capítulo 11. Mas o que me saltou os olhos no texto foi a frase da fraqueza, tiraram forças. Fraqueza, limitações, impotência, são sentimentos que nos invadem a alma em muitos momentos da nossa vida. Confesso que gostaria que a vida, o ministério e outros desafios fossem mais fáceis, mas não são. Quanto mais isso ocorre, procuro Deus, choro, confesso, peço ajuda e nem sempre me sinto forte fazendo isso. Mas me sinto amparado, abraçado, apoiado pela sua multiforme graça. Aprendi que sentir-se fraco pode ter o seu lado positivo e pedagógico. Este é o sentimento que tem o poder de eliminar o olhar altivo e a soberba, que já derrubaram muitos notáveis no meio cristão. Sentir-se fraco pode nos levar a confiar totalmente em Deus. O Salmo 128, versículo 7 diz O Senhor é a minha força, o meu escudo nele, o meu coração confia. Nele eu fui socorrido, por isso o meu coração exulta. Com o meu cântico o louvarei. Se homens do passado souberam tirar forças da fraqueza, creio que essa possibilidade está também à nossa disposição no dia de hoje. Vejamos pessoas que da fraqueza tiraram forças. Paulo, o apóstolo de Cristo. Paulo fez uma afirmação difícil de entender, mas difícil ainda de aplicar em nossa vida. Porque quando estou fraco, então me que sou forte. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10 Atrás dessas palavras enigmáticas, encontramos algumas lições importantes e edificantes. Vamos procurar entender o que Paulo disse e como aplicar esse ensinamento quando nós enfrentamos as dificuldades. Paulo sofreu um espinho na carne. Ele disse, e para não me ensoberbecer, por causa da grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, três vezes pediu ao Senhor, afasta de mim. 2 Coríntios 12, versículo 7 e 8 Algumas pessoas gastam muito tempo especulando sobre o espinho na carne. O fato é que Paulo não revelou o que foi. Ninguém hoje sabe. O que importa não é a natureza do espinho, mas a maneira que Paulo encarou. Observe esses fatos em 2 Coríntios 12, versículos 7 e 9 Paulo reconheceu Satanás como a fonte do problema. Ele disse que o espinho era um mensageiro de Satanás. Por que Satanás mandaria um mensageiro para Paulo? Sabemos muito bem que o diabo quer a nossa ruína. Ele quer nos devorar como um leão que surge ao redor, conforme descreveu o apóstolo Pedro, na sua carta, no capítulo 5, versículo 8. Na vida de Paulo, como na vida de bilhões de pessoas, Satanás usou o sofrimento para tentar derrotá-lo. Mas Deus usou aquele espinho pedagógico e recusou tirá-lo da vida de Paulo com um propósito. Para que ele não se exaltasse, não se soberbecesse por causa da excelência das revelações. Eu aqui aprendo uma coisa muito importante sobre os males da vida. Deus não causou sofrimento no mundo. E sobre os males da vida, muitas vezes, ao invés de tirar os problemas de nossas vidas, Deus pedagogicamente os utiliza para o nosso bem. Deus amou Paulo, mas não o poupou do sofrimento do espinho da carne. Jamais devemos interpretar os problemas como sinais do desprezo de Deus. Ele pode usar as calamidades e também permitir tribulações na vida dos seus filhos. Como Deus usou o sofrimento de Paulo. Quando Deus recusou tirar o espinho na vida de Paulo, ele ofereceu esta explicação. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segundo a Coríntios 12, versículo 9. A graça contradiz o merecer. Se Paulo, no passado, se julgou autossuficiente, ele não continuou assim. Observe Filipenses 3, versículos 4 a 11. Nas tribulações, ele aprendeu a depender integralmente e totalmente da graça do Senhor. Quando sentimos que temos tudo sobre controle, por causa da nossa própria capacidade, facilmente esquecemos de Deus. Nas horas de maior fraqueza, quando nos sentimos incapazes de resolver os nossos problemas sozinhos, tendemos a voltar para Deus e nos entregar debaixo das poderosas mãos dele. Nossa inteligência não basta. Nossos recursos financeiros não nos bastam. Nossos amigos não conseguem preencher as necessidades que nós temos da divindade de Deus. Da graça de Deus nos basta. O poder dele se manifesta através da nossa fraqueza. É exatamente isso que Paulo entendeu. Segundo a Coríntios 12, versículo 9, ele diz As palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, 10 são impressionantes, refletindo uma maturidade espiritual que poucos alcançam. Pelo que eu sinto prazer, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Senhor, dá-nos a Tua graça hoje, amanhã e sempre, Pai, para vencer. Obrigado, Pai. Nos ensina a depender de Ti, Senhor, a cada instante de nossas vidas. Obrigado, Senhor.